Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vim falar para vocês como foi fazer a biópsia no nódulo da mama. Gente, diferente da punção, a biópsia, o que ela é diferente da punção? Porque na punção você vai enfiar a agulhinha, nem precisa de anestesia. Assim, tem casos que eles dão anestesia, mas na maioria deles não dão anestesia, que nem eu fiz no outro vídeo. Na minha punção, quando fez, não deu anestesia. Então, na biópsia já dá anestesia. Então, se você não assistiu o vídeo da punção, então corre lá assistir, gente. Então, na biópsia eles dão anestesia. Então, você vai colocar a roupinha igual da punção mesmo, você coloca o jalequinho do hospital. Aí eles vão vir com aquele negócio da ultrassom. Vou deixar uma imagem aqui para vocês verem. Então, passa aquele gelzinho gelado, vai localizar o nódulo e vai ver se ele está lá ainda, né? Porque pode ter acontecido um milagre. Então, antes de fazer a biópsia, então ele vê lá onde que está. Depois ela vem com a agulha, aí você leva anestesia, mas só que não é anestesia geral. É anestesia local. Então, vai dar no local onde que vai fazer essa biópsia. Então, eles dão anestesia. Aí, na hora da anestesia, não dói muito não, gente. Parece uma picadinha de formiga, sabe? Você leva uma picadinha e daí eles vão procurar o nódulo com o negocinho. E daí ela vai te avisar a hora que vai fazer um barulho, sabe? Então, ela vem com a agulha, na hora que ela coloca e vai arrancar, acho, com o pedacinho, ela fala, ó, aí agora. Aí vai fazer um tá! Sabe, três vezes, faz um tá! Cada tá daquele, gente, parece que sobe alguma coisa, gente. O espírito da gente sai e volta, sabe? Sei lá, um medinho meio bobo, né? Minha amiga que fez, falou que não doeu, sabe? O meu, eu senti, assim, na hora, assim, eu sentia mexendo, sabe? Como se fosse mexer na hora que faz estar. Assim, não doía. Mas só que depois ficou dolorido. Aonde fez, ficou uma, que nem uma cicatrizinha meio gordinha. Ficou, tipo, uma bolinha, assim, onde que fez. E, assim, nos primeiros dias não ficou amarelado, roxo, nada. Depois, nos dias que ficou. Assim, eu tenho ainda cicatriz, mas bem fraquinha, assim, que nem uma bolinha, onde que fez. Então, some. Então, assim, não é uma dor, assim, que fica pra sempre, não. Mas, assim, o nódulo, ele fica um pouco dolorido depois que faz. Tipo, por alguns dias, você não consegue ficar deitando do lado, assim, que o nódulo tá. Então, o meu nódulo, ele não doía, mas aconteceu igual quando eu fiz a punção. Depois começa a ficar dolorido, sabe? Mas só que depois passa, sabe? Melhora. Então, a biópsia, eu acho que ela é, na hora, assim, não dói tanto quanto quando você faz a punção. Porque a punção dói, mas não dói, sabe? Mas depois dói mais do que a punção, eu acho. A biópsia. Então, e, mas só que o bom da biópsia é que é um exame mais preciso, né? Mas também não é o exame, assim, que vai falar do nódulo inteiro. Então, pra você saber mesmo o que é, assim, com certeza, é só tirando mesmo e fazendo a biópsia dele inteiro. Então, aí, depois que eu fiz o exame, aí, depois de 15 dias, eu voltei lá pra ver o resultado. Aí, tinha dado dois nomes lá. Tá? Então, a médica achou por bem fazer a cirurgia. Então, eu vou fazer a cirurgia, porque daí já arranca, já, e já vê o nódulo por inteiro e... E é isso aí, gente. Se você tiver alguma dúvida... Mas, assim, não precisa ficar com medo, não, sabe? É uma coisa, assim, super tranquilo, assim, tipo... Claro que você vai ficar com medo, né? Falando pra não ficar com medo. Mas, tipo assim, tenta ficar o mais calmo possível, entendeu? Porque não é um bicho de sete cabeças, tá? Eu falar aqui pra você, ai, gente, não chora, gente, não se importa, sabe? É pura bobeira, porque não adianta, né? A gente é humana, a gente sente, a gente fica com medo. Mas, assim, de verdade, gente, eu sou a pessoa mais medrosa de injeção de agulha possível desse mundo. Então, se eu conseguir, você vai conseguir também, viu? Vai ser tranquilo. Chega lá, tira a roupa, estica o braço e finge que você tá deitada ali num livro debaixo da sombrinha do sol da praia, entendeu? E deixa rolar. E aí, veio um caranguejo, deu uma picadinha e os pá foi os fogos de artifício que tá soltando, sabe? Então, tenta ficar o mais calmo possível e vai dar tudo certo, tá bom? Então, tenta ficar o mais calmo possível e vai dar tudo certo, tá?